Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo falando de três lançamentos, tanto de Oboticário como também da Eudora. É, deu Boticário, se eu não estiver enganada, vai abrir campanha. Ele vai ser lançado agora dia 31 de outubro, tá bom, amores? Eu não tenho frasco ainda, mas já testei amostrinhas desse perfume aqui, tá bom? E já adianto pra vocês. Essas amostrinhas vai virar frasco, tá bom, gente? Gostei muito. De primeira impressão, confesso pra vocês, primeiramente vou mostrar o frasco, né? Como que vai ser maravilhoso. Olha como vai ser lindo essa coloração, meio obscuro. De primeira, gente, eu já falo pra vocês que não foi aquele perfume que, assim, que eu senti e falei, uau! O porquê, né? Porque assim que eu senti ele, eu deixei até um tequinho aqui pra eu lembrar da fragrância, porque assim que eu senti ele, eu falei, nossa, mais um perfume do mesmo. Porque, já falo, gente, ele vai na vibe de La Vies Belle, ele vai na vibe desse lançamento da Eudora também, que é o Velvet Authentic. Não que é igual, mas vai na vibe. Quem gosta de La Vies Belle, quem gosta desse daqui, vai gostar do novo Florata, né? Que eu não falei o nome, que é o novo Florata Fleur d'Eclipse. Esse daqui, gente, é um eu de pafan, tá bom? Então, assim, eu falei, ah, não, mais um do mesmo. Mas, conforme eu fui testando, gente, ele foi me encantando, eu fui me apaixonando e, com certeza, ele vai virar frasco. Com certeza, porque eu amei esse cheirinho e eu já falo pra vocês, é um cheirinho, gente, que ele exalou bastante na minha pele. E olha que eu testei amostras. Dificilmente você passar assim, ó, com amostra, sem borrifar, ele vai exalar, né? Mas, as amostrinhas desse perfume exalou. Tanto que eu recebi elogios. Eu recebi uns três elogios quando eu estava testando esse perfume, que é o novo Florata Fleur d'Eclipse. Sério, gente, ele é maravilhoso. Ai, ele é um perfume, assim, que eu sinto frutas vermelhas. Logo assim que eu sinto a fragrância dele, eu senti frutas vermelhas, com um toque adocicado, com um leve toque floral. E de fundo, gente, eu já senti um toque, assim, amadeirado. Tá bom, amores? É um toque amadeirado, não que lembra perfumes masculinos. É um toque amadeirado, assim, bem feminino, que dá aquele ar sofisticado de mulher poderosa, decidida, que ela sabe o que ela quer. E aquela mulher que gosta de deixar o seu rastro, viu? Porque é isso que eu achei desse novo Florata. Ele é maravilhoso, sério. E, assim, pela amostrinha, eu espero que não só a amostra esteja em concentração nível hard, né? Porque já aconteceu de eu testar a amostra e estar fixando muito e, quando eu comprar o perfume, não ter o mesmo desempenho. Eu espero que o perfume, o conteúdo do perfume, do frasco, seja o mesmo que está nas amostras. Porque, gente, ele exalou. Eu nunca testei uma amostra que o perfume fixa tanto e ele exala ao ponto das pessoas sentirem, querer saber que perfume que você está usando e elogiar. Nossa, que perfume maravilhoso. As pessoas falaram assim pra mim, que perfume gostoso, que perfume que você está usando. Então, eu até comentei. É um perfume que vai ser lançado pelo Boticário, né? Eu já testei ele já há uns 15 dias, mais ou menos. E, assim, vai virar frasco com certeza, gente. É um perfume maravilhoso. Deixa eu até ver se aqui tem algumas notas, né? O Boticário fala que Florata Fleur de Eclipse... Eclipse, acredita que é na intensidade dos reencontros que o romance te surpreende, ó. Perfume sexy, gente. Perfume sensual mesmo, viu? Só que eu acho, amores, que agora, aqui na minha cidade, pelo menos, está esquentando. Está, assim, já com cara de verão, viu? Está bem quente. Então, eu acho que esse perfume no calor, ele não vai dar muito certo, não. Na primavera, agora, só para você usar à noite, em ambientes arejados, ambientes abertos ou climatizados, esse perfume aqui vai dar certo. Mas, se for, assim, no calor, naquele sol escaldante, ele vai incomodar. Porque é um perfume marcante, é um perfume que projeta e é um perfume, assim, noturno. Na minha opinião, aqui o Boticário fala de romance e tudo. Eu até achei que é um perfume sexo, até achei que é um perfume sensual. Mas, assim, amores, poucas borrifadas, né? Porque se, usando a amostrinha, ele, assim, já projetou, já exalou, imagine você borrifando. Então, assim, para romance, você está ali naquele encontro, naquele momento a dois, na hora ali do namoro. Então, se você borrifar muito, você vai sufocar o seu companheiro ou a sua companheira. E isso foi o que eu senti desse novo florato. Ele é intenso. Depois, quando eu tiver o frasco e testar novamente, assim, borrifando o perfume, aí, se vocês quiserem, eu posso voltar e falar a minha opinião, se ainda permanece a mesma, ou, assim, se eu mudei de opinião e aí eu vou contando para vocês, tá? Vão me perguntar se parece com o outro florato aqui, eu de parfum, né? Eu de parfum ou é o parfum? Deixa eu ver certinho. Eu de parfum não achei parecido com o outro florato não, tá bom, gente? E aí, deixa eu continuar aqui falando para vocês. Deixa eu ver que parte que tá, gente. Já me perdi, que aqui tá ruim de ler. Tá. Depois do romance, né, que te surpreende, eles ainda falam que, por isso, o Boticário capturou o aroma marcante e com nuances frutais da flor de osmantos durante o eclipse. Olha, parece que essas flores, né, essa flor de osmanto foi colhida ali, né, durante a noite, pelo menos foi o que eu entendi. Posso ser que eu estou enganada, viu, gente? Como eu sempre falo, eu não sou especialista no assunto da perfumaria, não. Sou uma consumidora que ama compartilhar tudo de com vocês, tá bom, gente? E aí, eles falam que o ápice da memorável, não, peraí, que o ápice do memorável reencontro do sol e da lua para criar uma fragrância intensa e surpreendente. Se surpreenda com a intensidade dos reencontros com florata flor de eclipse. Ele é considerado um floral amadeirado e foi isso que eu senti. Além das frutas vermelhas, eu sinto as flores e eu sinto esse toque de fundo aí amadeirado. Tá bom, gente? Foi isso que eu achei desse novo florata aqui. E o vídeo já está há sete minutos. E agora, gente, estou suando, gente. Meu Deus. E agora, bora, eu vou falar desse outro aqui, ó. O Immense Alive, que eu achei maravilhoso. Esse daqui já é da Eudora. Achei maravilhoso esse frasco, gente. Olha essa cor. Que chique. Que coisa linda. Esse perfume, gente, quando eu senti... Ai, na loja, porque eu fui na loja comprar e a moça tinha o tester e aí ela borrifou um pouquinho pra eu estar sentindo. Já falei assim, moça, pode colocar na sacolinha que eu vou levar. Já foi aquele perfume que, assim, eu já amei, já gostei de primeiras impressões, viu? Muito gostoso. Esse daqui também, gente, ele é considerado, ó, um florental frutal. É um perfume quente. Ele tem notas frutais, tem notas florais. E eu amei. O borrifador dele, gente, olha que borrifador sensacional. Ele sai aquela bruma. Dá vontade de você dar várias borrifadas, viu? E é um perfume muito gostoso, gente. Muito gostoso. Ele é meio especiado. Logo que eu borrifo ele, gente, ele sai com uma suculência. Minha boca chega enche de água. Porque ele tem um toque adocicado, quente, mulherão, sensual, sexy, que chama atenção. E, assim, ele tem um cheirinho de bala. Foi o que eu senti, tá bom, gente? Eu gosto de falar aquilo que eu sinto, assim, na real, tá? Eu senti cheiro de bala. De bala. Sabe aquela bala de canela? Ele é especiado. Ele é levemente especiado, esse perfume. Só que ele é um especiado, assim, como que eu posso falar? Ambarado, oriental, adocicado, quente, sabe? Muito gostoso. Muito gostoso. Eu sinto cheiro de bala de canela. E depois, conforme ele vai evoluindo, aí eu sinto cheirinho de bala de Coca-Cola. Sabe aquelas balinhas antigas? Tanto a de canela como a de Coca-Cola é uma balinha mais antiga, né? Eu lembro quando eu era criança que amava chupar essas balinhas. E aí eu sinto cheiro de bala de canela e bala de Coca-Cola. Nesse perfume aqui, sério, gente. Ele é muito gostoso. Ele realmente é um florental frutal. Porque eu sinto frutas madurinhas aqui nesse perfume também. Frutas bem madurinhas, bem suculentas, com estoque floral, de fundinho levemente amadeirado e especial. Tive que voltar aqui, gente, pra falar mais um detalhe do Imense Alive pra vocês, tá bom? Conforme ele evolui, amores, agora que passou um tempinho que ele está na minha pele, Eu estou sentindo muito cheirinho de frutas vermelhas. Essas frutas suculentas são frutas vermelhas. Fica muito evidente uma cereja em calda com um fundo abaunilhado, gente. Que perfume delicioso! Eu estava na correria aqui pra gravar. Acabei esquecendo de falar essa parte do vídeo. Porque comecei um suador aqui de tão quente. Mas aí eu gravei essa partinha aqui separada. Porque eu não poderia esquecer de falar isso pra vocês, tá? Dessa suculência de frutas vermelhas. Mais em evidência a cereja. Amei demais esse perfume aqui, viu? Muito sexy. É um perfume que, assim, ele não é uma bomba. Ele não vai deixar super aquele rastro. Eu fui elogiada, mas eu não senti que esse perfume tem longa projeção. Ele projeta bem durante uma hora, uma hora e meia. Depois ele fica mais calminho na sua pele. A fixação é de umas 7, 8 horas tranquilamente. Mas não é aquele perfume de super projetar. Gostei disso, sabe por quê? Senão ele ia acabar ficando enjoadinho. Então eu gostei porque dá pra usar. Eu usei no calor, viu, gente? Mas eu confesso que em dias mais frios, em noites mais fresquinhas, esse perfume vai ser melhor, viu? Esse frasco, gente, é tudo de luxuoso. Olha esse borrifador. Que coisa linda. Amei demais esse perfume aqui, ó. O Boticário... O Boticário não, a Eudora. Apesar que a Eudora é do grupo Boticário e vocês já sabem, né? Deixa eu até ver, gente, se eles falam alguma nota que tem aqui nesse perfume, ó. Eles falam que o imenso te convida a viver a sua liberdade numa experiência única. Descobrindo a beleza pulsante da Tailândia com o imenso alívio. Inspirado na extraordinária orquídea tailandesa. Uma flor de raízes livres que não se prende ao chão para florescer. O imenso alívio traz notas frutais suculentas. Eu super concordo. Frutas, assim, madurinhas, tá? Combinadas a um buquê floral robusto. Que se unem ao calor ambarado das madeiras. E entregam uma fragrância vibrante, cremosa e intensa. Imense. Um jeito único de viver sua liberdade. Como eu falei pra vocês, é considerado um floriental frutal. Que está super aprovado. Amei demais, demais, demais esse perfume, gente. E o outro lançamento da Eudora. A Eudora, ó, tá lascando um lançamento atrás do outro, né? E haja bolso. Mas é claro, gente. Vocês não precisam comprar todos os perfumes. Todos os lançamentos. Testa uma amostrinha. Gostou. Aí, se você quiser, você compra, gente. Não compra no escuro, não, tá bom? Não dá blide, não. Porque blide é complicado, tá bom? E o outro lançamento, gente. É o Eudora Velvet Sensual. Que é esse frasco maravilhoso. Essa linha aqui, Velvet, está vindo todos nesse frasco, assim, ó. Que eu achei muito lindo. Muito chique. E barato esses perfumes, viu? E o frasco é bem pesado. Esse daqui, quando eu senti pela primeira vez, eu falei. Eu já senti esse perfume, essa fragrância em algum lugar. E aí, depois eu vi que muitas pessoas estão assimilando ele ao... Ai, gente. Agora eu esqueci o nome do perfume. Esqueci o nome do perfume e um outro Body Splash lá da linha Cedíssima, que foi descontinuado. E parece que esses perfumes vieram agora nesse frasco. Não sei falar pra vocês, porque eu não tive essas outras duas fragrâncias aí, tá bom? Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês ou eu tento deixar uma fotinha. Então, assim, eu não sei falar pra vocês se é o mesmo perfume ou se não é, tá bom, amores? Mas quando eu sinto essa fragrância, ele me faz, sim, lembrar algum perfume que eu já tenha sentido da minha coleção. Ou que eu já tenha sentido por aí, viu? Assim que eu borrifo ele, gente, ele tem um toque de caramelo, gente. Delicioso, viu? É um perfume muito doce, assim, de caramelo. É o que eu sinto. E ao mesmo tempo, é uma mistura de caramelo e baunilha. Pelo menos assim que eu borrifo, é isso que eu sinto dessa fragrância, viu? O perfume aqui é muito bom. Gostei demais. Ele tem um toque, assim, cremoso, macio, confortante. É um perfume bem marcante na minha percepção. Mas assim como o Imense, esse daqui, gente, o Eudora Velvet Sensual, eu não achei que ele tem longa projeção, não. Ele projeta bem também uma hora, uma hora e meia. Depois ele fica mais, assim, intimista, mais segundo a pele. Mas que fixa super bem. Esse perfume fixou mais de oito horas na minha pele. E eu amei demais esse perfume, gente. É um perfume bem ambarado, bem oriental. A Eudora até fala que ele é um oriental ambarado. E é isso mesmo. Eles falam que tem bergamota, que tem muguê e tem âmbar. E falam que é um perfume bem sensual. Eu super concordo. Ele é muito gostoso. Ele é muito cremoso, gente. Muito cremoso. E é basicamente o que eu sinto. Notas, assim, florais. Mas o que é mais perceptível na minha pele, desde quando eu borrifo ele, esse toque adocicado de caramelo, um fundo ali abaunilhado e patchouli, gente. Ele é muito gostoso esse perfume aqui. E, assim, amei demais. E, na minha opinião, está super aprovado também o Velvet Sensual, amores. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês desses três lançamentos. Eu espero muito que vocês tenham aí gostado desse vídeo. Quero saber se vocês já testaram algum deles. Quero saber sua opinião. Não deixa de me contar, tá bom, gente? Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.